Senhoras, nós teremos agora também a participação especial do José Márcio Rosa, ele que é da Embrastec, e ele fará então a sua apresentação, e aqui ao lado nós vamos fazer depois, então ele vai fazer o teste do DPS, isso, e eu vou estar aqui do ladinho ajudando, certo? Márcio, eu já vou ajudar você colocando ali, tá bom? Enquanto você vai falando aí, ok? Bom, boa tarde, meu nome é Márcio, eu sou diretor da Embrastec, uma empresa 100% nacional, estamos no mercado também desde 1991, hoje contamos com mais de 700 modelos, a gente fabrica somente DPS, então a gente trabalha exclusivamente com proteção contra descargas atmosféricas. E nossa empresa, ela foi fundada em Ribeirão Preto, nós temos a um... É, estou com um problema aqui também. Pronto. Nós temos um laboratório que a gente consegue fazer ensaios nos DPS, de até 100 mil amperes. É, 100K. Como não dá para levar todos vocês para lá, eu trouxe aqui o que a gente chama de Minilab. No final da apresentação eu vou fazer uma demonstração de um DPS em funcionamento. É bem interessante, porque DPS é uma coisa que a gente não consegue visualizar, então aqui a gente vai ter a possibilidade de ver o DPS em funcionamento. Mas é importante proteger contra raios? A Yasmin já deu aqui um spoiler, né? É importante, né Yasmin? E vamos ver porquê, né? Foi interessante eu falar depois da Yasmin, porque ela falou do mapa do Brasil e eu ia falar do mundo aqui. O Brasil, vamos comparar aqui a quantidade de descargas atmosféricas. Laranja acontece muito mais descargas. Nós só temos um pedaço aqui na África que acontece mais que o Brasil, porém, olha o tamanho do nosso território, né? E eu gostaria de comparar com a Alemanha. Então nós temos muito mais incidência de descargas atmosféricas no Brasil. Temos efeito estufa, que vai passar aqueles 75 milhões de raios. Em breve atingiremos 100 milhões de raios no Brasil. Estudos do INPE. Então essas mudanças climáticas, El Ninho, tudo isso vai lá, Ninha, vai aumentando a incidência de descargas atmosféricas. E olha que interessante esse estudo de 2014, na Alemanha. 42% dos sinistros em sistemas fotovoltaicos era por descargas atmosféricas. 42% em 2014. Então tivemos aí depois disso os efeitos climáticos de aquecimento. E lembrando que Alemanha, verdinho. Brasil, laranja. Então nós temos muito mais incidência. Aqui tem um detalhe importante. Um raio típico no hemisfério norte, o raio que mais acontece é 18Ka. Um raio típico no hemisfério sul, 40Ka. Então nós temos mais descargas atmosféricas. Nós temos um território muito maior. Então um equipamento que você pensa, projeta ele para o hemisfério norte, no hemisfério sul ele tem que, vamos dizer, ser climatizado. Então muitas vezes falando do inversor com o DPS incorporado, é um risco não se utilizar o DPS externo. Mas vamos lá entender como que a gente faz para aplicar DPS de acordo com a norma. A 5410, que é de instalação de baixa tensão, juntamente com a 5419, que é de proteção contra descargas atmosféricas, nos dá parâmetros para a gente instalar o DPS. A 5419 hoje tem quatro capítulos. Ela abrange PDA, que é a proteção contra descargas atmosféricas, e ela divide em SPDA, ou seja, proteção da estrutura, e MPS, medidas de proteção contra surtos, que envolve várias coisas. Equipotencialização, rotinamento dos cabos, e o DPS, que é o que nos importa aqui. A norma hoje tem quase 400 páginas, nessa última revisão de 2015. E uma delas, que é a que trata de proteção, que é o capítulo 4, são 99 páginas. Inclusive, e muito importante também, é a de gerenciamento de risco, que é aquela conta que a Yasmin fez, de quantas descargas acontecem. Isso está tudo aqui na 5419. Bom, eu trouxe alguns parâmetros para a gente entender como especificar o DPS. Primeiro parâmetro, o tipo dele, de acordo com a 5419, 61, 643, a capacidade de exposição desse DPS a surtos. A partir de quando o DPS vai atuar, que é a tensão de corte. E o principal parâmetro, que é a tensão residual, ou seja, o nível de proteção que o DPS vai deixar passar quando ele atuar. Vamos entender, então, primeiro, as classes. O DPS é dividido em três classes. Classe 1 e 2 e classe 3. Classe 1 e 2, rede elétrica e corrente contínua, geralmente instalado nos quadros, tanto o quadro de corrente contínua ou corrente alternada. E o classe 3, que é aquela proteção mais refinada, proteção próxima ou dentro do equipamento. Então, é aquela proteção que vai... É uma proteção mais fina, né? Essa é a proteção de um DPS, por exemplo, incorporado num inversor. Nós vamos entender isso melhor. Vamos lá. O que é DPS classe 1? DPS classe 1 é aquele indicado para descarga direta. Ou seja, aquela descarga que vai atingir diretamente a edificação ou diretamente os condutores que alimentam a sua edificação. A norma chama de fonte de dano S1 quando a descarga é direta na edificação. Fonte de dano S3 quando a descarga é direta nos condutores que alimentam a sua edificação. Se ele vai ser expulso a uma descarga direta, esse DPS precisa suportar uma corrente maior. Então, é DPS classe 1. No mínimo, com 12,5K de corrente de impulso. O que é corrente de impulso? Corrente de impulso é uma onda que o DPS é ensaiado que ela é muito maior. Ela atinge 100% dessa corrente em 10 microsegundos e 50% lá em 300 microsegundos. Ou seja, como a descarga é direta, ela fica injetando, esse DPS fica exposto por muito mais tempo. E 350 microsegundos numa corrente tão alta é muita coisa. Vamos lá para o DPS classe 2. Ele é para proteção contra descargas indiretas. Ou seja, a norma chama de fonte de dano S2 e S4. S2 próximo da edificação, S4 próximo dos cabeamentos que alimentam essa edificação. E também para as manobras. Então, esse DPS classe 2, ele é o mais utilizado, porque geralmente aquilo que a Yasmin explicou, que as descargas indiretas acontecem muito mais. E além das descargas indiretas, as manobras da concessionária. Ou seja, aqueles surtos que não têm a sua origem em descargas atmosféricas e acontecem muito mais, está acontecendo o tempo todo. O DPS classe 2 tem que ser no mínimo, suportar 5K de corrente nominal. O que é corrente nominal? Ele tem que suportar essa aplicação por 15 aplicações. Porém, é uma onda diferente. A onda 8 por 20 atinge 100% da corrente em 8 microsegundos e 50% em 20 microsegundos. Ou seja, é muito rapidinha. Porque é um surto induzido. Então, ele suporta uma capacidade menor. E o DPS classe 3 é aquele que vai proteger não só a rede elétrica, mas as outras redes. Dados, telefonia, CFTV. E ele é instalado próximo do equipamento ou dentro do equipamento. Então, se você pegar um inversor com um DPS com capacidade de exposição a surto classe 2, por exemplo, mas ele está aplicado dentro do inversor, ele está sendo aplicado como um DPS classe 3. Por mais que ele tenha capacidade de classe 2. Mas a função que ele está efetuando é de DPS classe 3. Então, é muito importante a gente diferenciar isso. Porque o conceito da norma é um efeito cascata. Você vai blindando classe 1, suportando uma corrente maior, classe 2, uma moderada, e o classe 3, refinado. Bom, outro parâmetro é a tensão de corte. Ou seja, a partir de quando o meu DPS vai atuar? A norma fala que tem que ser no mínimo 10% acima da tensão nominal. Aqui tem um exemplo, por exemplo, 220, mais 10% de 242, o DPS indicado 275. Ah, eu tenho 900 volts, corrente contínua, 990 mil volts de tensão de corte. Ou seja, no mínimo, 10% acima. Aí nós temos o próximo parâmetro, que é o principal, que é o nível de proteção. Ou seja, quanto o DPS vai deixar passar? Esse parâmetro é o principal, porque é aqui que tem que estar compatibilizado com o equipamento que ele está protegendo. Então, se eu estou em sistemas trifásicos 220, o DPS pode, no máximo, deixar passar 1500 volts. Sistema fotovoltaico, se o inversor é de 1000 volts, ele suporta 6KV. Por isso que ele tem que ter um DPS incorporado, para ele ter essa suportabilidade e atender a norma. Então, ele tem que suportar 6KV. O DPS tem que ser abaixo de 6, para eu ter compatibilidade com o inversor. Os da Embrastec em torno de 4KV, depende da corrente. O que significa isso? Vem o surto, o DPS atua, joga para o aterramento, passa-se alguma coisa, o P dele, o nível de proteção. Esse nível de proteção tem que ser o quê? Menor, com a tensão, com a suportabilidade de impulso desse equipamento. Então, essa adequação, você casar os dois, que é importante. Então, é muito importante a gente entender qual é a suportabilidade de impulso do meio equipamento, para projetar o DPS correto. Por isso que o DPS incorporado ao inversor não é suficiente. Quantos tempos nós temos, não é? Tá, então vamos lá. Bom, aqui as zonas de proteção, os DPS classe 1 são instalados entre a zona 0 e a zona 1. DPS classe 1 da zona 1 para a zona 2. Isso tem na norma, eu coloquei aqui, porque é só para vocês se ouvirem falar, já entender. Eu vou correr aqui, senão a gente não consegue fazer os ensaios. Resumindo, corrente alternada, DPS classe 1 no quadro geral, se eu tiver mais de 10 metros quadros de distribuição, coloco o DPS classe 2, e o DPS classe 3 protegendo o meu equipamento com a proteção mais refinada. A mesma coisa para o sistema fotovoltaico, lado corrente contínua, DPS, lado corrente alternada, DPS também, eu isolo o inversor. Se eu tiver com mais de 10 metros, é indicado colocar um DPS também próximo às placas. Depende do que eu quero proteger, mas o importante desses 10 metros é que esse DPS, se tiver mais de 10 metros, ele não vai proteger as placas, porque ele não consegue em função da impedância dos cabos. Então, se tiver mais de 10 metros, tem que proteger dos dois lados. Bom, temos normas para a fabricação de DPS. DPS para corrente contínua é muito diferente de DPS para corrente alternada. Ele tem uma capacidade de desconexão no final de vida útil projetada para corrente contínua. Então, jamais utilizar DPS de corrente alternada do lado da corrente contínua, e eu já vi muito isso. É um perigo. Então, ele tem um dispositivo de desconexão muito diferente. nós temos tanto o string box para corrente contínua quanto para corrente alternada. Nós temos uma linha muito completa. Aqui tem o meu e-mail, o nosso site. Entrem lá para nos conhecer. Estão convidados a conhecer nosso laboratório lá em Ribeirão Preto. A pandemia já está bem mais tranquila, dá para visitar, é só agendar. Está de portas abertas. Mas, já que não dá para todos irem lá, vamos fazer um ensaio ali? Vamos lá. Bom, o que é esse mini lab que nós formamos? Ele é um mini gerador de impulso que nós vamos fazer uma... Eu vou carregar um banco de capacitores. Me ajuda aí, não é? Bom, nós vamos carregar um banco de capacitores. E eu vou descarregar na lâmpada, porém, com o DPS protegendo. Deixa eu ver se a lâmpada está ok. Se o pessoal puder colocar no telão, que aí eu acho que... Vamos lá. Guilherme, por favor, coloca no telão como havia combinado contigo, por favor, está bom? Ah, perfeito. Bom. Bom, nós vamos carregar aqui com 1.600 volts e eu vou descarregar esses 1.600 volts na lâmpada, porém, com o DPS protegendo. O que vai acontecer? A lâmpada vai dar uma piscada, pode até acontecer dela queimar, mas não costuma acontecer, porque aqui a gente não consegue fora do laboratório, aterrar, às vezes a tensão residual fica um pouco alta, mas normalmente não quer. Depois eu vou tirar o DPS e vou dar uma descarga. Aí dá para a gente perceber o DPS em funcionamento. Vamos lá, estamos com 1.100 volts. Aqui a gente deve dar um solto de aproximadamente 3K, porém, com uma onda um pouco dilatada lá daqueles 8 por 20. bom, 1.400 para 1.500 pronto, 1.600 volts. Vamos lá. Esse barulho é o compressor que movimenta o mecanismo. Todos viram que a lâmpada não queimou, né? Agora vamos novamente por aí sem o DPS. Pronto, vamos lá carregar novamente com 1.600. Agora normalmente a lâmpada queima, viu? Normalmente, normalmente. Vamos lá, 500 volts, 600. Eu corri um pouco porque 10 minutos é muito pouco para tanta informação técnica, né? E eu queria fazer a demonstração aqui que é bacana ver o DPS em funcionamento. Vamos lá, 1.200. 1.400. 1.500. Pronto, 1.600. Acho que não vai dar para assustar porque está todo mundo de fone, né? Mas vamos ver. Acho que queimou, hein? É, queimou. Pessoal, é isso, viu? Obrigado. Perfeito. Márcio, muito obrigado. Márcio, muito obrigado. José Márcio Rosa, da Embrastec, obrigado pela apresentação. José Márcio, muito obrigado. O que é isso?